Aposentados, pensionistas e segurados do INSS já podem consultar o informe de rendimentos para fazer a declaração do Imposto de Renda 2022. Quem recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70 em 2021 deve prestar contas ao Leão. Na prática, é obrigado a declarar no ano-calendário 2021 quem teve rendimentos mensais acima de R$ 2.379,97. Vale para recebimento de salários, aposentadorias, aluguel de imóveis ou pagamento por trabalho autônomo. Outras regras incluem recebimento, por exemplo, de fundo de garantia ou seguro-desemprego. No caso dos aposentados e segurados, a consulta para saber se está obrigado a fazer a declaração é feita no site ou aplicativo Meu INSS com a senha de acesso do sistema gov.br. Também é possível consultar sem o uso de senha no site extratoir.inss.gov.br. Neste caso, o segurado deve informar o número do benefício, data de nascimento, nome completo e número do CPF. Vai aparecer uma caixa de validação com os termos Sou Humano. Basta marcar e, em seguida, clicar em Consulta. E a partir desta terça, 22 de fevereiro, é possível pedir o extrato de recebimentos pelo chat da ELO. A declaração do Imposto de Renda 2022 deve ser apresentada entre o início de março e o fim de abril. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.